Agora tem uma coisa que é legal a gente entender, porque a indicação, ela traz um cliente mais quente, um cliente mais preparado e um cliente com índice de confiança maior. Eu não preciso muitas vezes falar mais sobre eu como profissional, porque ele já vem com uma certa confiança pra mim. E aí tem uma coisa, parte mais técnica, que quando a gente fala de marketing, a gente tem o custo por aquisição, quanto eu pago pra adquirir esse novo cliente, mas eu tenho o custo por venda também, quanto que eu gasto a cada venda que eu faço. E é muito legal você, dono de imobiliária, corretor, corretora, entender qual que é o seu custo por venda, porque muitas vezes compensa você fazer ações pra indicações. Ó, Gabriel, você já comprou comigo? Se você me indicar pessoas, eu te dou X em dinheiro, ou eu te dou uma viagem, ou eu te dou algum prêmio por isso, e não invisto em marketing, porque se eu trouxer clientes em indicação, eu tenho uma recorrência melhor e mais assertiva. Você pensa sobre isso também? Qual que é a sua visão e como que a gente pode fazer essa analogia Disney e mercado imobiliário? Vamos fazer como eu faço. Pra quem não sabe, a maioria sabe, quem assiste a palestra sabe, porque começa falando sobre isso. Eu também sou advogado, dono de escritório de advocacia há 18 anos. E é algo muito interessante, por quê? Porque eu indico aquilo que eu gostei. E a indicação não tem a ver com a sua técnica. Quando a pessoa diz, o Gabriel é um bom advogado, a pessoa não tem qualificação pra saber o grau que eu tenho na advocacia, no direito. Ela não sabe nem se o que eu falei tá certo ou tá errado. Então, no fundo, você começa a entender o seguinte, o teu cliente não tá indicando a tua técnica, ele tá indicando a tua pessoa. Porque muitas vezes o cliente não sabe que existe uma técnica. Não sabe, ele não avalia a técnica. Se ele soubesse a técnica, ele era o fiscal do Cresce ou era corretor. Aí acabou o encanto. Ele é teu concorrente. E aí entram duas coisas. Primeiro, o cliente que vem por indicação, ele vem com uma facilidade maior, mas tem outro problema, ele vem com uma expectativa maior, porque alguém falou pro cara o que esperar. E aí voltamos ao controle da experiência. Como eu falei o que esperar, ele já vem esperando uma série de coisas que se não acontecerem, frustração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, com o cliente em indicação, a gente tem que ver como que gera a indicação que não é técnica. Então, eu, por exemplo, na advocacia, eu, por exemplo, na advocacia, tenho uma questão que é muito recorrente. O cara me liga e fala assim, Gabriel, tem um grande amigo meu precisando de um problema. É, precisa de um problema não. Resolvendo o problema. Gabriel, tem um grande amigo meu que está com um problema, precisa que você ajude ele. Ah, tá bom, pô, me fala assim, 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 assim. E a frase que o cliente me fala ao final, que essa frase eu já ouvi dezenas de vezes, ele diz, cuida dele como você cuida de mim. Ele não fala cuida do problema dele como você cuida dos meus problemas. Ele fala, cuida da pessoa dele como você cuida da minha pessoa. E aí eu te pergunto, quanto tempo a gente dedica a cuidar pessoas? Porque, de novo, como a indicação não vai ser pela sua técnica, porque eu não sei avaliar sua técnica, eu não sei ver cinco corretores trabalhando e dizer, nossa, esse aqui tem uma técnica maior, o outro tem uma técnica menor, ou são técnicas diferentes, como vocês corretores não sabem avaliar um advogado. O que a gente tem é o quê? Porque, no fundo, no fundo, a indicação passa por confiança, por ser humano que você é e por acreditar que você se preocupa assim em resolver o problema.